ChatGPT vê tráfego cair 10% em junho, depois da adesão inicial acelerada dos usuários. Normal que isso daí venha a acontecer por vários motivos, um deles é que a gente tem aí os concorrentes, tem o Bard do Google, tem um chamado Caracter AI, tem o Bing, que é o ChatGPT, ao mesmo tempo que não é, o ChatGPT é licenciado por outra empresa, então começaram a surgir os concorrentes. A ideia de uma inteligência artificial produzindo coisas ou resolvendo problemas já não é tão nova quanto há alguns meses atrás e a tendência é que agora a gente tenha aí um breve declínio e quem entende o básico a respeito de mercado, análise técnica, a gente vai ter um período aí de lateralização, isso pelo fato de que quem tinha para entrar nisso meio que já entrou, quem tinha para fazer alguma coisa já entrou, agora só uma minoria que ainda não entende ou não quer mexer, ou tem um tipo de resistência e a tendência é que agora o aumento ele seja gradual. E é claro que quando tiver uma nova atualização em relação ao ChatGPT, muito provavelmente a gente vai ver aí um novo boom de pessoas acessando, mas a inteligência artificial não vai parar de crescer e não vai parar de ter adesão dos seres humanos, daí é algo irreversível. Obrigado.